O melhor time possível no FIFA 23! Salve, salve, rapaziada! Desmuda era, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, eu vou escolher o melhor jogador por posição dentro do FIFA 23, galera. Lembrando que isso é somente a minha opinião, e se você discordar, você pode comentar aí embaixo como seria o seu time, beleza? Mas antes de tudo isso, não esqueça de deixar o like no vídeo, de seguir a gente e de ativar o sininho pra toda vez que a gente postar vídeo novo chegar pra você, galera. Ó, já vou começar aqui colocando goleiro e dando aviso. Eu não vou colocar nenhum jogador que foi DME, ou está em DME, ou nenhum jogador de objetivo, porque talvez você veja esse vídeo um pouco mais pra frente, e você não conseguiu fazer o DME e nem o objetivo, pode ser um DME que já tenha passado. Então eu vou colocar apenas jogadores que valem, valem coins, valem tutu, valem dinheiro, beleza? Então bora começar aqui então, galera, com o nosso querido goleiro. E goleiro pra mim, eu acho que não só pra mim, como a maioria das pessoas, é Alconcura. Eu poderia colocar eu mesmo, o Vugo Donnarumma, né? Mas como eu acho que o Donnarumma é um bom goleiro sim, mas ele ainda é o melhor de todos. E o melhor de todos, obviamente, a apaziada que é o monstro Vandressar aí, que catou muito no Manchester United, que foi campeão da Champions. Pô, merecidamente um icon, e esse icon-torte dele é sensacional, galera. Se você tirou esse icon-torte na época, que tava saindo nos packs, não agora, nos foots, parabéns, você mereceu muito, e você teve o goleiro endgame até agora, e pode continuar com ele até acabar o jogo, porque ele é muito brabo, galera. Dispensa comentários pra mim, o melhor goleiro, muito difícil passar por ele. Agilidade braba, flexibilidade baba, posicionamento brabo, enfim. Pode ser que é o gullet dos goleiros, né, galera? E chegando aqui na lateral direita, eu fiquei muito balançado aí, porque, como vocês viram, saiu o novo time do Futs, né, o Futs 2, e tinha um jogador que eu achei muito bom, opa, não é ele não, um jogador que eu achei muito bom, que é o Danfres, galera, que tá com uma catinha, assim, completamente fora da curva, beleza? É bom, é bom sim, mas pra mim, pensando em quem eu já testei, pensando em gosto pessoal também, o Hakimi continua pra mim sendo o melhor lateral direito do jogo, galera. Olha, lembrando que eu não vou focar aqui em química, eu vou apenas colocar os melhores jogadores de cada posição, beleza? Então, o Hakimi, pra mim, é o melhor lateral direito do jogo, sim. Ataca muito bem, defende muito bem, tem um cruzamento sensacional. Então, o Hakimi joga muito bem na vida real, né, galera? Se a gente for pensar que na Copa do Mundo ele também destruiu, jogou muita bola, a Copa do Mundo tá quase aí completando um ano, estamos aí com sete meses da Copa do Mundo, mas a memória tá fresca pra gente ainda. Jogou demais, dispensa comentários, gêmeo da bola. Hakimizão tá no meu coração e, pra mim, o melhor lateral direito do jogo. Ó, chegando aqui na zaga vai ter algumas polêmicas, beleza? Porque acabou de sair um Konaté de objetivo, vou até mostrar a carta pra vocês, que é completamente fora da curva, rapaziada. Esse Konaté aqui tá de graça. Se você jogar um Sombra nele, pra mim, vira, sim, um dos melhores zagueiros do jogo. Ele fica com 99 de pacing, 99 de defesa, todas as stats 99, sem contar o seu físico que fica de 99 a 97. Aí você vai falar, ah, mas o físico 97 é suave. Ele tem 99 em impulsão, 99 em combatividade e 99 em força. Ele só tem 90 em estamina, por isso que ele não tem 99 de força também, galera. Mas como eu disse, eu não vou colocar nenhum jogador aqui de objetivo, mas eu acho que ele mereceu a menção rosa pela cartinha absurda que tá aí de graça também. Vou trazer aqui, pra comprar o primeiro lugar da zaga, ele, galera. O The Elite, rapaziada, o The Light, não sei como você chama ele, que é um baita de um zagueiro, tem uma carta sensacional também. Se você acabar jogando sombra nessa carta também, ele também vai ficar aí com umas estatísticas absurdas. É que aqui ele não tá com 3 de química, né? Mas se ele estivesse com 3 de química, ele iria pra 98 de pace, 99 de defesa. Ficaria também com um físico muito legal. É uma carta muito boa, muito fácil de ser linkada também, por ser holandês. Então, ajuda muito no time, certo? Eu gosto muito, muito dessa carta. Já testei ela em draft. Queria muito ter tirado ela na época dos Tots da Bundesliga ou dos Tots, né? Ultimate, mas, infelizmente, não consegui tirar. Muito bom jogador, excelente zagueiro. E pra fazer dupla de zaga com ele, vou trazer um outro cara, que no futuro vocês vão entender porque eu vou trazer ele, porque eu vou mudar ele de posição no futuro, tá? Mas eu ainda acho que é um bom zagueiro, sim, certo? O De Jong, mas ele vai jogar de volante. Vou aproveitar já que eu trouxe o De Jong e vou trazer outro jogador que eu vou trocar de posição, porque é o seguinte, como não tem como a gente, o jogador na posição certa, porque tem os jogadores mutantes, estão com posições diferentes, tem um jogador que, pra mim, merecia ser o melhor zagueiro do jogo, que, obviamente, que é ele, galera, o Virgil van Dijk. Mas como ele não tem essa versão mutante de zagueiro, tem apenas GMC, a gente consegue fazer essa inversão. Descer o De Jong pro meu campo, que fica, sim, um dos melhores primeiros volantes que tem no jogo, sensacionais, tá? Alta, alta, stats absurdas, tanto defensivas como ofensivas. Não tem a versão tão boa, sim, mas jogando um caçador nele, você resolve. Muito boa essa carta. E você desce, assim, o nosso querido Van Dijk pra zaga. E essa carta do Van Dijk é alta pra defesa e média pro ataque. Então é sensacional, tem um pace muito bom, a saída de bola muito boa, tem até um drible interessante pra um zagueiro, certo? Já que ele vai jogar de zagueiro. Tem a defesa 98 e o físico 96, então dispensa comentários defensivamente. É um monstro, sem contar o body type dele e a corrida exclusiva dele, que é sensacional. Então eu acho que o Van Dijk é um zagueiro muito bugado, muito bom. Sou fã da cartinha do Van Dijk. Então pra mim, o Van Dijk seria o outro zagueiro e o De Jong seria o primeiro volante, certo? Então a gente já pulou a posição aí antes de falar do lateral esquerdo, mas pra ficar bem claro aqui, que pra mim seria assim. Chegamos então aí na lateral esquerda, e eu vou trazer o primeiro jogador aí da promoção Level Up, galera, que é o Davis, família. É isso mesmo, o Davis aí, que tá com uma cartinha barata, até se você pensar em termos de compra, em termos de gastar pra conseguir comprar ela, mas a versão dele, 95, é um absurdo, rapaziada. Aí você vai falar, ah, Snoop, um lateral, ele não tem estatísticas defensivas tão boas, mas ele já tem um passe bom, um drible bom, uma alteração boa, um pace bom. Então você não necessariamente precisa jogar um âncora nele, igual você precisa jogar em outros laterais. Você pode jogar nele aqui um Sentinela, rapaziada. E com o Sentinela, ele fica com uma defesa absurda. Obviamente aqui vale a pena repetir novamente. Ele não tá com a FU Química. Vou até colocar um técnico aqui pra vocês terem uma noção, ver se eu acho aqui um técnico canadense. Se tiver um técnico canadense, acabou, galera. Bom, infelizmente não existe um técnico canadense, né? Mas vamos pegar aqui então o Vieira, por exemplo, só pra ter um técnico aqui da Bundesliga. Ó, ele já vai com o Sentinela aqui, ele já melhora bastante, é pra 92, 91. Acredito criar com 94 e 93 de defesa e físico, respectivamente, certo? É uma carta muito boa. Eu sou fã desse Davis. Eu tinha a versão dele, Tots, no meu time. Joga muita bola, galera. Sem contar, se eu não me engano, ele é 5-5, rapaziada. Dá 5 de drible, 5 de perna ruim. Ele é alta, alta também, então ele vai ajudar muito defensivamente e ofensivamente. Então, acho que são dois laterais muito completos, tanto defensivamente como ofensivamente. Então, acho que esse timezinho aí na parte da defesa tá sensacional. E peita qualquer time aí do mundo. Com certeza pode ter Cristiano Ronaldo, Messi, Futsk, Grimari, Bappé. Quem for, essa zaga aí, pelo menos em termos de pacing e de defesa, conseguem pegar geral, galera. E bom, família, já que a gente escolheu aqui o nosso primeiro volante, que a gente vai trocar em game, né? Que vai ser o De Jong e o Wanda, que vai ser o zagueiro. A gente tinha que escolher o segundo volante. Segundo volante, aí a gente tem vários muito bons dentro do FIFA. A gente tem esse de A2R que saiu, que é monstro. A gente tem o Bellingham, que dispensa comentário, joga muita bola. Mas um time com os melhores do FIFA não poderia não ter ele, galera. O Gullit, Icon Tote, certo? Ele nem tá tão cara assim. Antigamente ele tava olhando muito mais. Mas é o Gullit, Icon Tote, galera. Acho muito bom. O type body dele ajuda muito ele, porque é uma caixinha muito completa. Ele é alta pro ataque. Ele é muito bom. Eu posso falar, eu tenho o Gullit Prime no meu time, galera. Então sou meio suspeito pra falar, porque eu gosto muito da cartinha do Gullit. Acho ele fora da curva mesmo. Não sou eu, né? Como eu sei que muita gente também gosta. Mas o Gullit Tote tinha que estar nesse time. Senão eu não ia conseguir dormir feliz, sabendo que ele não estava no time dos melhores jogadores do FIFA, certo? As melhores peças, as melhores cartas, na minha opinião. E aí chegando então no ataque, rapaziada. E esse ataque aqui vai ser um ataque milionário. Um ataque que vai bagunçar a cabeça de todo mundo. Vamos começar aqui então com as pontas. Depois eu vou pro atacantes. Pra começar, o nosso ponta direita vai ser ele, galera. A cartinha mutante do Tianhe. Que é uma carta sensacional, certo? É um jogador com type body muito bom. Tem estatísticas absurdas. Drib, pace, flagração, passe, sem contar o físico, que é muito bom. Ainda tem 70 de defesa ali. Se você quiser colocar uma pressão ali no ataque, ele consegue roubar a bola tranquilamente. Muito boa essa carta. E bastante jogadores utilizando ela no Mundial de FIFA. Então eu acho ela bem interessante. Usei ela em um draft. E vou falar, ela destuava de qualquer outra carta que eu tinha no draft. Eu tinha o Gullit, que era muito bom. Eu tinha o Baggio, certo? Trofe, muito bom. Eu tinha o Eusébio também, muito bom, 94. Mas o Chen Henry parecia um monstro dentro do campo. Joga muita bola. Cartinha sensacional. E vale a pena aqui lembrar também que é outra carta, rapaziada, que é 5-5 também. Então temos mais um 5-5 aí no nosso time, beleza? Na ponta esquerda, agora eu vou usar, beleza? Porque depois vocês vão ver como vai ser meu nosso ataque. Na ponta esquerda, eu pensei em colocar o Mbappé. Tinha também o Vinícius Júnior. Tinha diversas cartas muito boas. Mas ele não poderia ficar de fora. Na ponta esquerda também tinha o Ronaldinho Gautote, galera, que por muito tempo foi, eu acho, que a melhor carta do jogo. Mas atualmente ela pede pra um cara que vocês sabem quem é, né? É obviamente que é ele, família. O Cristiano Ronaldo aí que está extinto no mercado. É uma carta absurda, beleza? Dispensa comentários. 99 de finalização, 5 de drible, 5 de perna ruim, 97 de pace, 93 de passe. Enfim, essa carta aqui, se você colocar ela pra rodar sozinha no jogo, ela resolve. Se eu jogar o motor nessa carta aqui, pensando até nas estéticas que ela tem, sem contar que ela também, ela já vem com essa coroinha por cima, então ela é como se fosse um rio. Então ela não precisa de química de ninguém, galera. Ela já vem com química absurda, certo? Olha as estatísticas desse cara, 98, 99, 99, 97. É sim, é algo inimaginável, certo? Tudo bem que a gente está no final do jogo, é imaginável sim já ter cartizas 99 desse nível, mas esse Cristiano Ronaldo não podia de jeito maneira ficar de fora do time, galera. Que carta absurda, carta sensacional. E está aqui então o nosso Cristiano Ronaldo. E pra fechar, família, a nossa dupla de ataque, eu vou começar com um que mexe comigo. Mexe comigo, mexe com todos os brasileiros, que não poderiam estar de fora. O melhor atacante do jogo desde o momento que o jogo estreia até o final. Óbvio que podem sair em versões melhores, como se fosse o Cristiano Ronaldo, mas se eu pensar em apenas versões que saem com o jogo, que são os Icon Baby, Icon Mid, ele é o melhor, certo? Ronaldo, fenômeno, essa cartinha dele, Titan Trophy, faz muito gol, é assim, formidável, fora da curva. Se você tem essa carta no seu time, agradeça a Deus por ter tido essa sorte, porque é uma carta, sim, que eu não tenho nem como explicar o quão boa ela é. É o Ronaldo, o tap body dele é muito bugado, a corrida dele é muito bugada, ele é todo bugado. E ainda essa versão dele é a melhor versão possível do Ronaldo, 97, muito, 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 muito boa, galera. Então, galera, o Mbappé não poderia ficar de fora do time, um jogador absurdo, pensa em comentários, é muito bugado. A versão ouro dele, até antes mesmo de sair o Stott, estava todo mundo usando, estava fazendo muito gol. Eu tenho a versão ouro dele, fico muito feliz por isso. Primeiro ano que eu tinha uma versão do Mbappé, ele é muito bom. Assim, sensacional, né? Essa dupla de ataque aí, com certeza, teria a melhor arrancada do FIFA. Você pode ter a melhor arrancada do jogo, como essa que a gente vai ter aqui, com o Van Dijk e com o Delete. E mesmo assim, eu tenho certeza que eles iam suar e iam passar um sufoco para essa dupla de ataque. Beleza? Como vocês também podem ver, a maioria dos jogadores aí são cinco de drible, então o ataque inteiro é 5x5, o que é sensacional, né? Uma prática é 5x4, não chega a ser 5x5, não. Mas o resto é tudo 5x5, galera. O preço está aí para vocês. 47 milhões no Playstation e no Xbox e no PC aí, estiver jogando no PC, 64 milha, galera. Será que dá para montar esse time? E outra, que ranking você pegaria com esse time na WL? Então é isso, rapaziada. Não precisa deixar o like aqui no vídeo, comentar se você mudaria alguma peça, como eu disse lá no começo, essa é basicamente a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente da minha, mas talvez não seja tão boa quanto a do pai. E também não esqueça de seguir a gente e ativar o sininho para toda vez que a gente postar vídeo novo chegar para vocês, rapaziada. Beleza? É nóis, esmo na área, valeu e fui!